Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Se o coração for de papel, vai rasgar é agora Eu tentei me entregar pra você sem pensar Mas tenho um coração machucado Que já amou demais sem ser amado Eu sei não é sua culpa, é culpa do meu passado Mas quando rolo eu te amo, começa a dar errado Com o pé atrás, inverso o papel Eu deixo de ser vítima pra virar ré Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Vamos falar de sucesso, hein? Isso é a musa Eu tentei me entregar pra você sem pensar Mas tenho um coração machucado Que já amou demais sem ser amado Eu sei não é sua culpa, eu sei não é sua culpa, é culpa do meu passado Mas quando rolo eu te amo, começa a dar errado Com o pé atrás, inverso o papel Eu deixo de ser vítima pra virar réu Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa Desculpa Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Luiz Henrique Divulgações Luiz Henrique Divulgação Legenda Adriana Zanotto